Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a Sands of Salazar aqui no canal do Waka mais que eu apresento vocês comigo Galera, eu entendi o porquê que a missão não tava dando certo aqui, eu já vou mostrar pra vocês Mas antes de mais nada, eu quero agradecer demais quem deixou aquele like, quem deixou nos comentários pedindo por mais episódios A série continua, esse jogo aqui é maravilhoso, eu quero dar uma manhãzinha explorada nele, tudo bem galera? Vamos lá, deixa eu clicar aqui em pare primeiro porque eu descobri que eu não coloquei minha habilidade Eu posso colocar mais uma habilidade aqui, então vamos ler isso aqui, até porque eu quero descer aqui pra baixo Quero colocar esse Beast Master Hall e outras coisas aqui embaixo, essas coisas que são bem opensas, tá? Então vamos habilitar isso o mais rápido possível, e eu não posso esquecer de habilitar aquele golpe lá também que eu tinha, né? Então deixa eu voltar aqui em Contatal rapidinho, deixa eu ver se consigo falar com o chefe aqui Eu acho que ele me deu uma missão, eu acho que eu peguei uma missão Eu peguei uma missão, do want to give up? Não, 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 keep going, keep going Deixa eu levar essas coisas aqui Galera, é o seguinte, olha só, quests, delivery quest to Sultan Husnu, tá? É lá em Contatal, East Outpost, East Outpost, é aqui ó, tá? Então por isso, eu não tava dando certo Então vamos descer daqui, vamos descer desse lugar aqui E vamos entregar esse negócio lá antes que meu tempo de espera ali acabe e eu tenho que cumprir minha missão principal Nem vou dar moral pra esses desertos, whatever aí Ah, aqui eu posso contratar pets, eu acho, com certeza que sim Estilo de Votar? Não, be respectful, tá? Vou passar pro cara aqui Deixa eu ver se ele me vende cachorros Hum, sem lutar Você me daria sem lutar? Pelo, pelo, coisinha? Ok Shell Neclays, até a mínima ideia que é Shell Neclays Mas comprei aparentemente por 100 lutares Como se lutar fosse fácil de pegar, né galera? Vou pegar isso aqui, rapidinho Tô de tempo, né? Será que eu tô de tempo? Instalto o poço, será que é por aqui? Espero que seja Eu acho que é Vou pegar isso aqui, perfeito Pegar as plantinhas aqui no chão Vou pegar aqui também Meu Deus, o cara me mandou lá do outro lado do universo Não, guarda, ok Então, pronto Eu vou me entregar a missão aqui Hum, perfeito Aparentemente ele tá me dando mais uma missão Não tô cumprindo minha missão aqui não Ok, entreguei a missão do negócio Ganhei 187 cultares Aquele guarda ali me mandou fazer alguma coisa Vou ficar de olho nisso Todas as missões que você pega Você tem um nível máximo, tá galera? Aliás, você tem um nível pra se fazer essa quest Então é importante saber isso Então os caras podem me entregar a quest Mas pode ser que eu não esteja no nível, tá? Você tem o máximo de dias também pra fazer Ah, o que que você quer? Ah, recruitment fee Ah, você quer esses youngsters por 150? Eu quero Sempre que são personagens diferentes, tá? Esses caras vão evoluir pra coisas diferentes Então é bom você ter uma certa diversificação No seu esquadrão É bem importante ter isso Deixa eu abrir um mercante aqui também Que eu vou ter que comprar comida Porque minha comida tá acabando Tá? Eu fiquei andando demais pra lá e pra cá E... Enfim Ah, eu tenho que comprar permissão pra negociar Aqui e não vai rolar Deixa eu ir embora, galera Aqui não tá rolando não Aqui não tá rolando não Que isso? Nível 5 Uau Não, não dá Não dá, não dá, não dá Vambora Vambora, esse lugar aqui é ruim Tá? Esse lugar aqui é ruim Esse lugar aqui A gente vai ter que demorar Fazer as missões aqui É tipo Bem ruim Tem uma missão aqui Tem uma missão aqui Certo? Ah, eu vou pra aquela missão Eu vou pro outro mapa Deixa eu chegar lá Eu já volto com vocês um segundo Galera, uma das missões é aqui Vou tentar fazer essa missão Cheguei aqui Cheguei O cara aparentemente tá Eu tô perguntando se eles estão fazendo Os ataques lá no negócio Eu resolvi atacar ele Pode ser que dê muito errado Tá? Pode ser que dê muito errado Vamos ver aqui Entrei no modo de Siege Vamos mostrar aqui a Siegezinha pra vocês Um segundo Ah Ah Importante Esses caras Eu tenho que tomar essas Sieges aqui Tá? Não necessariamente vai ser fácil Tá, galera Ah Deixa eu colocar aqui Todas as tropas Por favor Me sigam Tá? Isso é importante Deixa eu me transformar aqui também O mais rápido possível Deixa eu pegar esses arqueiros Os arqueiros geralmente dão muito dano Pode ser um problema aqui pra gente Ok Só de eu ter segurado os arqueiros aqui Isso aqui já me dá uma segurada boa Tá? Ok Beleza Vamos bater aqui Bater aqui embaixo Acho que vai ser tranquilo até As unidades estão mais fortes que isso Perfeito Ah Se não me engano Quando eu completo a missão Tá, galera Eu já ganho o reward dela Tá? Não precisa ir lá Entregar o negócio E tal Cara, olha o tanto de unidades aqui ainda Dias pra encontrar o cara lá Toda hora Transformar de novo Eu nem vi que eu tinha transformado Confesso Tava lendo ali em cima Todos os dias de encontrar o O Shaq Da Fats Do whatever Esse lugar aqui Eu acho que eu já dominei Certo? Oh, maldita Ela desviou do meu golpe Ok? Vamos lá Vamos ali em cima agora Vamos pegar esses caras aqui Perfeito Vou derrubar esses caras aqui Tô tentando ir pra silêncio da mulher Consegui Demora, né? Nesse combate, galera O combate deveria ser mais simples Eu acho que eu perdi unidades aqui, tá? Eu realmente acho que eu perdi unidades Vamos lá retomar as bases Que estão faltando Perfeito Os meus cachorros aqui no geral São bem fortes Então, tá ok Recuperar isso aqui rapidinho Perfeito Vamos do outro lado agora Recuperar lá Isso aqui é mais ou menos Como os assistes funcionam Com tudo Dependendo do lugar Que você tá atacando Ele pode ser mais fortificado Pode ter mais guerras Coisas desse tipo Mas no geral Pelo menos até agora que eu vi Assistes funcionam Dessa forma mesmo Uau Essas unidades aqui Atacando que são problemas Tá? Unidades que dão muito dano Inclusive eu vou cair Que que Fique sem Espero Que o meu esquadrão dê conta, galera Senão a gente tá enrolado aqui Deixa eu segurar aqui Pra acontecer mais rápido Ah, eu dei respawn Boa Uau Deixa eu correr lá, né, galera? As unidades tão sofrendo lá Tô perdendo muita unidade Não queria fazer isso não Porque recuperar eles Dá um certo trabalho, galera Eu não mostrei a vocês Me seguissem exatamente Vamos lá Enrola o cara, caramba Beleza Beleza Perfeito Caras tão correndo É, minhas unidades eventualmente Iam sobrepujar esses caras O negócio é que Como elas tão no follow Elas acabaram não pegando isso aqui Mas ok Terminamos tudo Completamos a nossa missão Ganhei um monte de experiência ali E por enquanto É isso Ele me chamou de bastardo ali Tudo mais Eu tô perguntando O que ele sabe Sobre o refresh E etc Tá Então Em teoria Era pra gente ter cumprido Nossa missão Em teoria Você pode sair daí Por favor Queria Conversar aqui Ahm Quatro Com nível três Não, não rola Pare de até quatro pessoas E pelo menos nível três Não rola, não rola Vamos vir aqui Deixa eu voltar lá, galera Vou voltar e eu já volto com vocês Galera Eu peguei um talento aqui Tá Então eu já vou pegar a healing aqui Que é bem importante Não resetar Eu quero confirmar Perfeito Ok Outra coisa Olha só Ó Vamos ver se eu perdi unidades Perdi nascer farmers Tá vendo Perdi uma unidade nascer farmers Tá ok Não foi tão ruim Poderia ser pior Recuperar eles Requer umas certas poções Isso dá um certo trabalho Deixa eu ver onde é minha missão aqui Eu tenho que voltar aqui Eu tenho que voltar ali E eu tenho uma missão aqui Ok Eu acho que eu já tenho um nível suficiente Pra fazer a missão de baixo Vamos lá Vamos lá Cheguei aqui Uma das coisas que eu vou ter que fazer também É comprar comida, tá Comida vai ser bem importante Ok, ok Embermines Ele me passou outra missão A continuação da missão Pelo menos Vamos com o mercador aqui Perfeito Eu quero Eu quero vender isso Eu não vou vender isso Porque pode ser que Se eu conseguir recrutar alguém Eu consiga Ah, isso aqui da Max Health Uau Com certeza eu quero aquilo ali Perfeito Eu quero Tem algum equipamento Que seja interessante Eu acho que não Eu vou pegar Eu vou me limitar a comida Vai Demora um pouco mais a expirar Um pouco mais caro Que isso Não tenho a mínima ideia Que isso Cheese Deve ser agar rápido Carne Ser agar rápido 50 dias Ok Carne me parece uma boa Mas ele é muito caro É, eu acho que o melhor Vai ser isso aqui Vamos comprar esses dois Roasted Whatever Perfeito Eu vou comprar um pouquinho De madeira Vocês vão entender o porquê Galera Quando eu for evoluir Meus exércitos Tá Você precisa no geral De madeira E você precisa também De 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 ferro Tá Principalmente algumas unidades Vamos confirmar isso aqui Perfeito Ok Thank you very much Aquele abraço E vamos ver a próxima missão Próxima missão É Ali nas Abandoned Mines Mesmo Ah Deixa eu conversar com esses caras Aqui de novo Tem Vocês né Será que esses caras Gostariam de andar comigo Vamos ver O que você gostaria Você é um gift Eu acho que eu não tenho nada Que você quer Então não adianta Vamos sair E você Será que você quer alguma coisa Que eu consigo te entregar Taser Handcraft Eu não tenho nenhum dos dois Ok Eu acho que eu não Eu acho que eu não peguei Nenhum tipo de gift ainda Tá Não me lembro pelo menos Então deixa eu sair aqui Let's go Olha o sultão aí de novo E aí sultão Pera aí migão É nóis Você lembra Lembra de um Ah Você tem Você quer que eu faço Alguma coisa pra você Hum Handstone keep out post Rupkin help out Ok Eu posso Duzentos Duzentão Pro sultão Ok Perfeito Transportar três chickens pra lá Ah E eu estou indo exatamente pra lá Certo Não Isso aqui é o north and outpost O que ele quer é isso aqui Perfeito Mas eu vou passar nas minas abandonadas ali primeiro E depois eu vou fazer o que eu tenho que fazer ali Galera Vamos lá Deixa eu explorar o modo dungeon Tá Nem que dê errado Nem que dê errado A quantidade de comida que eu tenho agora Uau Nem que dê errado Pode ser que dê errado Tá É recomendado nível três A minha A parede tamanho quatro E seis horas de preparação Deixa eu só olhar uma coisa aqui Eu ainda tenho mais um ponto aqui pra colocar Vamos colocar aqui no survival Perfeito Ahm Deixa eu olhar aqui na pare Eu sou nível dois Quase nível três Eu vou esperar Eu vou esperar Vamos entregar a nossa missão ali E se eu ver algum Algum tipo de Experiência no mapa Seja fácil Pegar Nós vamos pegar Vou ver aqui Sim Estou indo no lugar correto Deixa eu chegar lá galera Vamos lá Rapidão Sim Você pode acelerar o jogo Isso é maravilhoso Peguei a missão Peguei 222 aqui Legal Ah Vila Gelda E aí migão Como é que você tá Tem alguém aí Tem alguns farmers Ah Eu vou recrutar mais farmers E eu vou parar Tá Não vou recrutar farmer a mais Que? Não Eu tenho que Não 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 Esses caras aqui Já estão nível quatro Deixa Deixa pra lá Vamos converter pra Experiência É isso Eu quero Dar experiência Exatamente pra você Pode ser Ok Ah Interessante Tem alguma coisa Que eu não tinha me ligado Você pode fazer isso Sempre Legal Então entreguei a minha missão Tem alguma coisa Ali embaixo Pra gente explorar Vamos ver Acho que é exatamente Você inclusive Um workshop antigo Vamos entrar aqui Cara nível três Tudo é nível três Caramba Qual que é o problema Desse jogo Vamos tacar Esse pack De wolf Fiquei Vou ser um pouco Mais fortes Mas não tanto Tá Mesquadrão Mais Gostei Para roubar eles Vamos ver se eu consigo Derrubar eles Perfeito Ok Eu preciso Eu vou precisar Ganhar Experiência Basicamente Mais uma Brotherhood Perfeito Vamos atacar eles Deixa eu formar Um pouquinho De experiência Aqui né Galera Super golpe Super golpe aqui Tá só correndo Habilitando Ai ai Vamos ver aqui Perfeito Você Embaixo Com sucesso E é um arcane Boa Uau Lindo 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 Pronto Ganhei nível três Beleza Deixa eu me evoluir Aqui Vamos habilitar Isso aqui Beastmaster Host Maravilhoso Maravilhoso Resolver Tem que ser forte Que dá um stun Em todo mundo Basicamente Deixa eu ver Se mais alguma Unidade minha Evoluiu Aparentemente Não Ok E agora Eu acho Que eu posso Entrar ali Deixa eu pegar Esse shard Zinho Aqui Que são bandidos Que são bandidos Que vilha Isso aqui Que vilha Isso aqui E aí migal Isso Não é nada Não é nada Ok Vamos lá Deixa eu entrar Naquele workshop Que que é de cá Quero entrar aqui Grupo de soldados Ok Não vou entrar ainda não Até porque Falta sete dias Eu sei que Eu tenho que esperar Mais um dia Para encontrar o cara ali Ali é o lugar Da minha missão Eu acabei vindo ali Sem querer Deixa eu entrar No workshop Agora Então vamos continuar Eu vou Levar só a mim No primeiro Não encontrei nada No segundo Eu encontrei Alguns guardiões Uns puppets Oh crap Esses caras São fortes Vou destruir Toda minha par Aqui Oh crap 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 Será que a gente Vai conseguir derrubar Esses caras Galera Esses caras Que são fortes Eu posso até conseguir Mas isso vai custar Um pouquinho Minha par Minha par Minha par Vai custar um pouquinho Minha par Tenho certeza 34 rendimentos Para que a gente Perdeu alguma coisa Perfeito Então deu certo Tem mais um ainda vivo Cadê? Ok Talvez tenha dado certo Então os caras evoluíram Perfeito Tá bom E nós derrubamos a mina E eu ganhei um healing orb E alguma outra coisa Que eu não vi o que era Interessante E eu encontrei Olha o que eu encontrei aqui Malak saindo da mina E aí Malak Tudo bem? Você realmente Finalmente me achou Cadê a Isa? Os escolares Eles sempre procuram O seu próprio caminho Esotérico Ela encontrou O próprio caminho Enquanto os outros Estão Numa estrada diferente E daí ele fala Que ele precisa Da minha ajuda Desesperadamente E Ele tá falando Dos ifrits Tudo mais Etc Tá Agora ele vai Me colocar Numa Ele tá falando Que pode estar Tendo uma conspiração Pra libertar um certo Um certo Void Aqui Um certo Ifrits fodão Tá Então eu ganhei um pouco De experiência Nossa missão continuou Cara Eu posso entrar aqui de novo Ah tá Tem que esperar 15 dias Pra eu conseguir Fazer uma expedição Pra ali de novo Ok Eu já tava achando estranho Falei Como assim? Como que eu poderia Entrar ali de novo? Faz sentido Ok Deixa eu pegar Essa Amber Orchid Aqui Deixa eu vir aqui No Headstone Na verdade Eu deveria entrar Aqui Agora Tá Eu acho que eu já consigo Fazer essa missão Aqui também Eu acho Deixa eu evoluir Meus carinhas Então Os farmers Aqui eles evoluíram Tá vendo? Isso é ótimo Sabe por quê? Porque como eles evoluíram Eles não vão ser 4 de 5 Mas vão ser 5 de 5 No Promoventes Eles podem virar Duas linhas Nascer Militia Ou Nascer Aprendiz Tá Os Aprendices Eles viram magos Agora A Milícia Eles vão virar infantaria Tá galera? Basicamente Eu vou transformar Isso aqui em Aprendices Eu preciso de 70 madeiras Eu não tenho Eu não tenho 70 madeiras Para transformar Que pena Depois a gente faz isso Então Agora vocês entenderam Por que eu preciso Daqueles recursos Mais talentos Possum Brewing Eu acho que não Necessariamente eu quero Não necessariamente eu quero Vou pegar mais Healing Vou pegar mais Healing Que eu acho o Healing Muito forte Porque ele é Healing Da Party Não meu exatamente Agora eu tenho um negócio Para entrar aqui também Vamos entrar E depois a gente vai fazer A missão Além Baixo Tá Então Só isso Ganhei madeira Ok Era o que eu precisava Cadê o cara? Nascer Farmer Deixa eu promover eles Eu quero eles exatamente Aprendiz Vou habilitar aqui Perfeito Agora eles são aprendizes Eles atacam com magia Tá Me pare E ter um Grande Uma grande evolução Nessa brincadeira Deixa eu vir aqui Com o mercador Eu acho que eu tenho Coisas para vender Talvez eu não tenha Meio que eu não quero Não Eu não quero vender Talvez isso aqui Possa vender E ok Só isso Ok Vamos no Inventory Ali E eu acabei esquecendo De equipar aquilo ali também Perfeito Ok Eu preciso Eu preciso arrumar Gifts Para alguém me acompanhar Eu preciso de companheiros Aqui De batalha Tá Eu realmente preciso de companheiros Olha só galera Agora minha missão é lá Tá vendo Então por isso que eu estou chegando Aqui Vamos lá Vou invadir aqui agora Os caras provavelmente Vão me parar de novo É isso que eu falo Não Agora eu vou Agora eu vou entrar Tá Agora eu vou entrar E vocês vão Uou Esses caras são fortes Ok Valorizei só eu Parado com sucesso Deixa eu parar Esses magos Que eles dão muito dano Mago no geral Dá muito dano Perfeito Perfeito Passo aí O cara que saiu correndo Perfeito Roubado com sucesso As habilidades no geral Dão muito dano Galera Dão tipo Muito dano mesmo Mais pessoas evoluíram Vamos dar uma olhada Aqui o que que rolou Mais alguns farms evoluíram Deixa eu ver se eu consigo Fazer promote neles Esse cara aqui Eles podem virar Crossbowmen Ou milícia Tá vendo Esse cara aqui No caso Eu vou transformar ele em milícia É só 70 de dinheiros Que eu preciso Transformar aqui Eu precisaria de madeira Então não teria mesmo Então Deixa esse cara aqui Virar milícia Dark youngster Dark youngster Eu confesso que eu não me lembro Eles podem virar Vocês que viram xamãs Não né Ah vocês viram assassinos Na verdade Assassino aqui em cima Principalmente não sei Ah Airstone wood Potencial a você Vamos lá Nós temos esse Essa quantidade de coisa Let's go A maior parte do seu recurso Você vai gastar Evoluindo os personagens Tá É fato É fato Então malacta aqui Vamos pegar essa poção aqui Malacta ali de rolo Tá É muito rolo Ah Acabei não mostrando isso aqui No primeiro episódio Isso aqui é a minha relação Com as outras facções Tá vendo galera Minha relação com as outras facções Tem algumas que já não gostam de mim Tá E tem alguns que gostam de mim O sultan Ele já tá gostando bastante de mim Na verdade Isso aqui são personagens Tá São personagens principais Aqui o sultan gosta bastante de mim Ah Aqui são localizações Eu sou meio conhecido nesses lugares E aqui são as facções Não necessariamente alguém gosta de mim Porque eu não fiz nada pros caras né Então ok Vamos pegar isso aqui Vamos fazer nosso Movimento pra base secreta E agora a coisa pega Tá O Malacta fazendo zoeira Saiu correndo ali E olha quem que tem ali Tá vendo É Isso não Isso aí Isso aí É um São os criadores São os mestres do universo O que você tá falando Os humanos inicialmente Pertencem a eles Tudo mais Não sei o que Não sei o que Tá O que você está ajudando Eles vão fazer Ele fala Você Você Estará morto Brevemente Não tem necessidade de eu te falar muito A profecia fala que você vai se tornar um obstáculo Então parece que o Furud pode não ser tão infalível assim Você é insignificante Me chamou aqui de insignificante Ô amigão Tá doido Ô bota Pera aí amigão Pera aí Yeah Hum Aí eu derrubo o Ifrit Não É impossível É Esse personagem O que? Difícil de lidar Malacta As predições dos Furud Nunca estiveram erradas Ok Apareceu quem ali né Quem será que apareceu Aí Enfim Não vou ler aqui não Olha quem apareceu Deu só Quando foi a última vez Que você alimentou ele A bruxa de Furud Tá Os 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 negócios históricos Os papéis históricos ali Mostraram que os Ifrit Ancientes Comiam magos humanos Como comida Tá Onde eu posso encontrar Magos suficientes Para alimentá-lo Hum Aí o Ifrit Pega a A maguinha Tá Ele pega a maguinha aqui E se alimenta dela Basicamente Aí o Malacta Fica bravo Ah mas eu criei você O que você está fazendo Aí Ele Devorou os dois E eu passei mal E desmaiei Tá Olha quem apareceu Um só A Isa Apareceu Daí ela falou Algumas coisas ali Tal Não sei o que Beleza Tranquilo Maravilhoso Ok Aí Conta uma historinha dela Que eu só estou passando aqui pra frente Porque a gente está sem tempo já Ela fala Ela fala do Black Sun O que aconteceu Informador da fé Aí eu pergunto Você derrotou o Ifrit Ela Sim Mas espirituoso Ele perdeu pra você Não sei o que Anos atrás Ela está contando um pouco da historinha Do que aconteceu com o mundo dela lá Tá A Redstone Valley O que Ok Minha experiência Complete a missão O corpo do Ifrit ficou aqui Certo Agora olha só Vou sair aqui Tem isso aqui brigando Chega aqui O que acontece Aparece um homem misterioso Obviamente Pega o corpo do Ifrit E é isso Não Eu não quero Eu quero sair sim Eu quero Não quero ficar aqui nesse mapinha não Ok Saímos Cumprimos a missão E agora eu tenho que esperar a Isra Me contactar Tá Então agora galera Nesse ponto É o ponto onde você fica livre no jogo Não livre Não livre Você é livre no jogo o tempo todo Mas você tem um pouco mais de tempo Pra fazer as coisas que você precisa fazer Construir cidades Ganhar dinheiro Recrutar novas pessoas Recrutar novos heróis Coisas desse tipo Eu vou encerrar o episódio aqui Acho que é um belíssimo ponto pra gente encerrar Tem muita coisa pra mostrar pra vocês ainda Tipo Muita coisa Esse jogo é magnífico Espero que tenham gostado Aquele abraço do Aka E até mais Tchau